E aí meus amigos, dando continuidade a nossa série analisando o gameplay, as principais mudanças das armas em Monster Hunter Wilds, vídeo de hoje a gente vai abordar a Longsword, então se essa arma é sua queridinha e você está querendo saber as principais novidades, fica comigo até o final do vídeo. Uma arma especializada em combos e movimentos rápidos. Com olhos atentos e boa coordenação, você pode contra-atacar os ataques inimigos. O nível da barra espiritual aumentará ao acertar certos ataques. Uma vez que a barra espiritual fica vermelha, alguns dos seus ataques ficarão mais fortes. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. Primeiro detalhe que a gente vê aqui é o que parece ser a armadura do Shaguma por conta dessa juba que tem aqui na armadura. Ela é uma armadura mais puxada para a cor preta, todas as peças, como vocês podem ver, né? Desde o capacete, a parte das pernas. Temos a arma aqui também que eles vão mostrando em detalhes, mas eu fico na dúvida se é uma árvore óssea ou se é a arma do Shaguma. Porque não tem tantos elementos que remetem a ele, né? A não ser essa parte aqui que é tribal e puxa para a pele, para a cor da pele do Shaguma, né? Mas eu não tenho certeza. E aí ele faz aqui um corte espiritual, faz a apresentação da arma. Dá para ver mais alguns detalhes aqui da armadura de frente, a parte da cintura, a parte do peitoral aqui também com alguns símbolos tribais. Tem essa parte da cabeleira da juba caída aqui que parece ser muito legal, né? Que a gente não consegue ver muito, porque aqui tampou, a espada tampou, mas eu gostei dessa parte que sobra aqui da armadura. E aí a gente vai para a parte do moveset, tá? Vamos ao primeiro movimento. Ele dá uma estocada, um corte lateral para a esquerda, outro corte para a direita, né? Vocês veem que ele percorre uma distância grande ali para a esquerda, depois percorre uma distância grande para a direita. Um reposicionamento novo para essa arma. Mostrando como era. Dei uma estocada, vim para a esquerda. Dou outra estocada para eu vir para a direita, né? Então eu tenho que dar a estocada primeiro para decidir qual direção eu vou. Aqui no Wilds não. Repare bem, deu a estocada, olha o corte e a distância que ele pegou para a esquerda e já voltou dando um giro para a direita sem precisar dar uma nova estocada, tá? Então, pô, ficou um movimento fluido, ficou bonito de ver, né? E daqui ele já vai para um novo movimento ainda. Próximo movimento, já entrando no fluxo da arma, onde a gente faz os desvios, prepara os counters, faz a temporização. Geralmente você dá uma estocada, dá um movimento e vai ali balizando o tempo de entrada, né? Para você fazer um counter, né? Fazer um desvio, depois um counter. Então, olha só, dá a estocada, leva a arma para cima, calculou, fez o desvio, né? E aí pode encaixar um ataque espiritual em seguida. Que é similar ao que a gente tinha. Fez uma estocada, o corte e o corte pré-cognitivo. E a mecânica se mantém. Se você acerta um corte pré-cognitivo e dá um ataque espiritual em seguida, que é um counter, tá vendo? A arma brilha e você sobe um nível espiritual da arma, tá? Essa é a mecânica da Long Sword. Ela tem três níveis espirituais. Você quer sempre mantê-la no nível mais alto, que é o nível vermelho. Aqui ele começa a mostrar a nova interface da Long Sword, onde a gente vê o medidor espiritual. Ok? Então temos essa energia espiritual que preenche aqui a Long Sword. Ela está amarela. E aí ele vai usar agora um corte AI. O corte AI, basicamente, ele embanha a arma e dá dois hits. Mas se um desses hits encostar, o seu medidor espiritual começa a aumentar sozinho, automaticamente. Então embanhou, deu o corte, o medidor começa a aumentar ali, como vocês podem ver. Certo? Só que aqui a gente viu umas novidades interessantes. Dá uma olhada. O corte AI a gente já tinha, mas se eu quisesse fazer um reposicionamento para trás, eu fazia esse corte evanescente, que é apenas um corte que ele faz, tá vendo? Mas agora, se você reparar, ele faz o embanhamento, faz o corte AI, e quando ele faz o reposicionamento para trás, ele faz dois cortes, né? Um na esquerda, um na direita, e vai dando passos para trás. Fica uma animação mais fluida, melhor, né? Ó, deu o corte AI, deu um passo para trás. Pô, muito maneiro, né? E daqui ele já vai começar a encaixar os golpes espirituais para subir o nível espiritual da arma, ó. Tá, subiu. Beleza? Então temos ali também um novo reposicionamento, que é aquele corte evanescente agora, tem esses espaços novos aí, né? Você dá dois cortes enquanto faz esses passos para trás, que ficou mais legal. Agora tem uma novidade interessante, tá? Com a espada longa, nós temos os golpes normais e os golpes espirituais. Os golpes normais são feitos para encher a sua barra espiritual. E os golpes espirituais, eles gastam essa energia espiritual da arma. Então você vê essa barrinha interna aqui, decaindo, tá? E aqui vocês vão reparar que os movimentos espirituais estão diferentes, tá? Dá uma olhada. Olha, ele começa a desferir os movimentos espirituais. O que você faz é um corte alto, um corte duplo, um corte horizontal, agora um corte que a gente até conhece, entrou ali no nível espiritual vermelho, subiu a arma de nível e não parou ali, né? Geralmente o combo se encerrava nesse ponto. Quando você faz o corte circular e subia de nível, aqui já encerrava, né? Só que não encerra. Ele continua, ó, dá um giro de 360 graus aqui, basicamente, ó, e acerta a cabeça do monstro com mais um hit, tá? Muito interessante esse movimento. São movimentos de golpes espirituais novos. O pessoal tá dizendo que foram inspirados em movimentos que já existiam na Longs World do Monster Hunter Online. Online, aqui o moveset do jogo, ó, ele basicamente faz o corte, aquele corte que sobe a arma pro vermelho e depois encaixa um terceiro hit girando, né? Muito parecido mesmo, se vocês notarem bem, né? Então ele dá os golpes espirituais, subiu a arma de nível e dá um hit adicional. Isso aqui é do Monster Hunter Online, pra quem não conhece, é um MMO também, só que, se eu não me engano, ele foi lançado apenas na China, tá? E, então, pouquíssimas pessoas que a gente conhece aí tiveram a oportunidade de jogar esse jogo. E agora estamos no nível espiritual vermelho, que é o nível mais forte da arma, onde o nosso ataque está no máximo. Mais uma vez, o padrão de gameplay se altera, tá? Então, se no amarelo já mudou o padrão dos golpes espirituais, aqui, novamente, nós vemos uma sequência de ataques que parece estar disponível na Longs World somente quando você está no vermelho. que muda bastante o fluxo, né? Parece que quando você jogar no vermelho, você vai focar em dar muitos cortes, ó. Olha a velocidade desses movimentos. Agora, um pouco mais lento. Vários cortes ali. Por segundo, né? Parece que o DPS da arma aumenta bastante, mas, pô, parece que já vai mudar o fluxo dela, né? Provavelmente, o fluxo vai ser permanecer mais tempo ali no vermelho e agora começar a desferir muitos ataques enquanto você está no vermelho, enquanto a energia espiritual durar, né? Depois, fazer todo o fluxo pra você voltar no vermelho e sempre tentar se manter ali, garantindo o máximo de dano. Próximo movimento demonstra aqui o Focus Strike, que é a habilidade utilizada quando você entra no modo foco da Longs World. Vocês podem ver a mira aqui, né? Ele entrou no modo foco, onde ele pode ver ali as feridas e os pontos fracos do monstro. Ele vai dar uma estocada e depois vai dar um corte, né, que desce e depois sobe, cara. Com uma animação muito bonita. Dá uma olhada. Ó, deu a estocada, fez um corte, posicionou, postura, bateu, subiu, cortando, cara. Eu achei esse movimento lindo, cara. Lindo de se ver. Mais uma vez, ó. Um pouco mais lento. Deu a estocada, fez um corte horizontal, fez a postura e dá corte descendo e subindo em seguida, né? E aí, corta ali aquele ponto fraco do monstro. Aqui, outro detalhe que mostra que a Longs World vai funcionar como é no Monster Hunter Rise e não no Iceborne, ok? Quando você faz a postura pra dar um corte espiritual, se você acertar ela no tempo certo, a sua barra espiritual sobe um nível lá no Monster Hunter Rise. Já no Monster Hunter World isso não acontecia, né? Ela só era mais efetivada. Se você errasse o tempo, você perdia um nível espiritual, né? Se você acertasse o tempo, no World você mantinha a barra espiritual, mas não subia. No Rise ela sobe. E aqui, ó, quando ele acerta, tá vendo? Ela já brilha, significando que ela tá subindo um nível espiritual. Então vai funcionar similar ao que era no Rise, né? Isso é um pouquinho quebrado, né? Porque os speedrunners conseguiram dominar isso no Rise, cara, e eles fizeram um estrago com a Longs World, né? No World eu gostava muito dessa precisão que você precisava ter pra não perder a barra espiritual. E aqui não, se você acertar, você ganha um nível a mais, tá? Só espero que eles consigam balancear bem pra o gameplay da arma não ficar focado apenas nisso. E aqui, pessoal, outro movimento que retorna o quebrador de elmos. Olha só como ele era no Monster Hunter World, só que com novidades, tá? O quebrador de elmos, ele teve no Rise também, só que a forma de fazer ele no Rise era com o cabo inseto. Eu, particularmente, não curti muito. Prefiro mais o estilo do World mesmo desse movimento, tá? Mas, muito legal, ele tá de volta, só que, olha só, quando você cai no chão depois de dar um quebrador de elmo, agora você tem um corte vertical pra cima que faz vários hits e ficou muito estiloso, ó. Então, você executa logo em seguida, tá vendo? Você caiu ali. Caiu, fez o quebrador de elmo, faz os cortes, ó. Aí ele mostra ali vários cortes acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso aí é novo. E o gameplay finaliza, pessoal, com um novo movimento que ele entra numa postura, tá vendo? Meio que carregada. E solta. Não sei se isso vai ser algum tipo de counter. Não tem muita explicação, ele só deixa esse movimento solto aí, né? Diferente das outras armas que a gente vê um contra-ataque acontecendo, alguma coisa, o monstro vindo e ele contendo um ataque, é que ele simplesmente deixou o movimento solto, tá? Não deu pra entender muito bem, ó. Ele entra nessa postura aí, solta e faz um corte, tá? Então, temos uma Long Sword que é mais parecida com a do Monster Hunter World, só que com fluxo de posicionamento melhor, né? Os movimentos estão mais fluidos, as transições também estão mais fluidas, com novos golpes disponíveis a partir do medidor no amarelo, com um fluxo diferente de DPS no vermelho, tá? Pra quem já gostava da Long Sword, a arma parece que vai estar ainda mais crocante agora no Monster Hunter Wilds. E aí, o que você achou da arma? Deixa aí nos comentários o que você mais gostou e menos gostou. Não esquece o likezinho também, o botão de hype aqui do YouTube pra ajudar o nosso vídeo a trafegar mais pelo YouTube e chegar em mais pessoas, beleza, pessoal? Confira os outros vídeos também de análise das armas, eu vou deixar aqui na lateral pra vocês. Então é isso, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho